Desejo a todas inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Bateu de frente eu só tiro, porrada e bomba Aqui dois papos não se cria e nem faz história Acredita em Deus, faço ele de escudo Late mais alto que daqui eu não te escuto Do camarote quase não dá pra te ver Tá rachando a cara, tá querendo aparecer Não sou covarde, já tô pronta pro combate Keep calm, me deixa de recalque O meu sensor de piriguete explodiu Pega a sua inveja e vai pra... Todos faz o ó, faz o ó, faz o ó Agora todos faz o ó, faz o ó, faz o ó Agora todos faz o ó, faz o ó, faz o ó Agora todos faz o ó, faz o ó, faz o ó A garota já botou sainha da barraca, tomou tacaca Já me preparei pra noite toda, agora é hora, eu vou atacar Vem veneno, entra na roda, aprende que só tá virando moda Ai garoto, eu tô com medo, vou aprender contigo, mas isso vai ser segredo Agora todos faz o ó, faz o ó, faz o ó Elas gostam assim Elas gostam assim Elas gostam assim Elas gostam assim Vai descendo na boquinha da garrafa Vai quebrando na boquinha da garrafa Vai quebrando na boquinha da garrafa Não se reprima, não se reprima, não se reprima Não se reprima, não se reprima, não se reprima Pode ficar Essa garota é poderosa, é gostosa Ela vai ser a um pirata, que ministra e quebra-costa Vai na magra Eu vou Parará 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 Eu vou Eu vou, eu vou sentar, agora eu vou Senta, 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 senta Segure o tchan, amarra o tchan Seguro chan 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 Menea a cintura, no lo vejes caer Porque embeza a dolar Rumba Mi cuerpo vive Rumba Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Rumba Mi cuerpo vive Rumba Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Se mexe, de volta a plantar Essa é a dança E o remexe Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo Remexe bem Mexe, mexe, mexe com as mãos Mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça Dança comigo E remexe bem Treme, 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 treme Punda Punda Deixa ela semer Punda Perenéca suicida Se joga e quica Se mata e quica Vamos pular Vamos pula, vamos pula, vamos pula Vamos pula, vamos pula, vamos pula Ele canta Achou que eu ia me afundar na solidão Esse arrocha é pra você, cachorro que eu tava aqui sofrendo Vai vendo Prepara Se não tá mais a vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Vai! Solta o som que é pra mim ter dançando Até você vai ficar babando Para o baile pra mim ter dançando Chama atenção à toa, mas a minha fica louca Para que agora é a hora do show das poderosas Que crescem e rebolam Afrontam as fogosas Só as que incomodam Dispulsões invejosas Ficam de cara Quando o toque Prepara Ficam de cara